A SER Brasil é uma entidade social, de utilidade pública e sem fins lucrativos, que atua na defesa dos direitos das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Diadema, promovendo a transformação do meio social. A SER para mim significa muita coisa. Ela me mostrou caminhos diferentes, não só para mim, como para alguns dos meus familiares. Eu acho que se eu não tivesse conhecido a SER, talvez eu não estivesse no mesmo caminho que eu estou hoje. A SER significa me como se fosse uma segunda casa, onde eu posso me abrir e ser quem eu sou. Um lugar calmo, um lugar de respeito, que ajuda crianças com necessidades em todo o Brasil. As oficinas aqui cobram respeito, as oficinas aqui, os professores dão atenção, dão ouvido. Então eles são respeitados. Acho que isso é a SER a SER. Respeitar a diversidade, a opção religiosa, a opção de vida social, a opção sexual de cada um. Sem você criar barreira ou imbecível. Você é um lugar livre para todo mundo que queira participar aqui no mundo, queira estar aqui no mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.